Prova de títulos, o que é e como ela funciona? Essa é uma das principais dúvidas dos concurseiros que vocês me perguntam lá na minha página do Instagram. E hoje eu resolvi fazer um vídeo exclusivo para estar tirando essas dúvidas sobre o que é a prova de títulos. Então vem com a gente aqui que você vai ficar sabendo tudo sobre o que é essa tal prova de títulos. Para você que não me conhece, meu nome é Everto Suzarte, eu sou servidor público federal e também sou docente universitário. E para estar tirando essa dúvida de vocês sobre a prova de títulos, eu venho esclarecer que a prova de títulos nada mais é do que uma etapa do concurso. Podendo ser a segunda, geralmente, é a segunda ou a terceira etapa. Como é que ela funciona? Ela é uma pontuação extra que, dependendo do edital, se o edital tiver essa prova de títulos, você vai poder somar essa pontuação à sua pontuação da prova objetiva. Você tem a prova objetiva na primeira fase e a prova de títulos na segunda fase. E aí eles vão se somar. Geralmente, a pontuação da prova de títulos vem da graduação, dependendo do cargo que você tiver. Pós-graduação, mestrado e doutorado. Em alguns editais também, eles colocam publicações de artigos e algumas publicações em revistas científicas podem também te dar uma pontuação extra. E aí você pega a sua prova, a pontuação da sua prova objetiva e a pontuação da sua prova de títulos. E somando, dá a sua pontuação final, a sua pontuação total. Sobre quantos pontos te dá cada titulação, isso vai depender muito do seu edital. Alguns editais em pós-graduação dão dois pontos a mais, mestrado cinco pontos a mais, doutorado dez pontos. Isso aí vai variar muito do seu edital. Uma outra dúvida que vocês mandam para mim também é sobre a formação. Caso eu esteja fazendo uma prova para a área de comunicação social e sou doutor em biologia, isso vai servir para titulação dentro da área? Depende. Alguns editais pedem que a sua formação, sua pós-graduação, seu mestrado ou seu doutorado seja dentro da área de atuação a qual você vai estar atuando naquele concurso. Alguns não. Caso você já tenha essa graduação maior, uma pós-graduação, um mestrado ou doutorado, você já consegue essa pontuação independente da formação a qual você esteja. independente da área que você vai trabalhar. Isso vai depender muito, pessoal, do seu edital. Por isso que é necessário uma análise do edital para saber como é que vai ser feito a pontuação. Se o curso tem que ser uma formação direta com a forma que você vai trabalhar ou pode ser uma formação qualquer, uma formação até um pouco mais distante do seu cargo, da forma que você vai trabalhar. Outro ponto muito importante que a gente deve chamar a atenção para você é que nenhum candidato é eliminado por prova de títulos. A prova de títulos serve apenas de modo classificatório. E isso vai servir caso você tenha uma graduação maior do que o solicitado e tenha a prova de títulos, você consiga ter ou uma ascensão dentro do seu concurso ou então descer algumas casas também. Um exemplo, eu tive quando fiz a prova para professor do estado da Bahia. Na época eu era recém-formado e também recém tinha passado em um concurso público e aí eu fiquei em segundo lugar nesse concurso. Porém, como tinha a prova de títulos e essa área docente, a pontuação de títulos era muito alta eu acabei caindo para a quarta colocação. Porque ali você tinha mestrado 10 pontos, doutorado 15 pontos, pós-graduação 5 pontos e isso fez com que eu perdesse duas casas. Mas aí também se eu tivesse essa titulação, eu poderia até passar o primeiro lugar de acordo com a pontuação que ele teve e a diferença da minha e a pontuação dele. E aí eu poderia também passar. Isso vai depender muito dos candidatos que estão participando daquele edital, da sua concorrência. Uma outra dúvida muito frequente é quando apresentar essa titulação, esse documento comprobatório dos meus títulos. Olha, isso vai depender muito de cada edital. Mas assim como a prova objetiva, você vai olhar lá no cronograma e aí você vai ver, né? Entrega de documentação para a prova de títulos. Vai ter uma data lá ou dois dias para você estar apresentando essa documentação. E assim como a prova objetiva, vai ser marcada essa data. Geralmente, posterior à prova objetiva, tá bom? Em concursos até que tem até três fases, né? Você tem a prova objetiva, a prova prática e a prova de títulos. A prova de títulos vem por último, né? Depois da prova objetiva e da prova prática. Ou quando são só duas fases, é a prova objetiva primeiro. E aí você tem uma quantidade de vagas. Até X número a mais vai entregar essa titulação. Vamos lá. Duas vezes mais candidatos do que o número de vagas. Se você tem 10 vagas, e aí você pode convocar até 20 candidatos para estar entregando essa titulação. Aí você vai ter uma data marcada para que todos os candidatos entregue esse documento para estar comprovando se de fato ele tem essa experiência a qual o cargo pede. Agora, pergunta de milhões. Vale a pena fazer um concurso que tenha prova de títulos, mesmo eu sem ter titulação nenhuma? Com certeza vale, pessoal. Não deixe de fazer um concurso pela prova de títulos, tá bom? Às vezes, dependendo do cargo, a titulação vai te dar uma pontuação mínima de 2 pontos, 3 pontos, 5 pontos, podendo chegar até no máximo 10 pontos. Se você se sair muito bem na sua prova objetiva, mesmo que os outros candidatos tenham doutorado, mestrado, pós-graduação, eles não vão conseguir te alcançar dentro do total. Lembrando, como eu falei para vocês, que a prova de títulos vem somada à prova objetiva. Se você conseguir sair super bem na sua prova objetiva, mesmo que seus candidatos consigam ali ficar quarto, quinto, sexto lugar, ele vai ter que tirar essa diferença toda para estar alcançando você somente na prova de títulos. E muitas vezes isso não é possível, né? Alguns editais trazem lá. Pós-graduação você só pode somar um, mesmo que a pessoa tenha três pós-graduações ou quatro. Algumas pessoas fazem bastante cursos de pós-graduação. E aí, com essa pontuação de 10 pontos, se você ficar muito à frente e até os seus concorrentes que tenham, que tenham uma graduação maior que você fique, sei lá, em décimo, décimo segundo, eles não vão conseguir alcançar a sua pontuação através dessa titulação que eles têm, tá bom? Então, mesmo que você veja um edital que tenha prova objetiva, prova prática, faça, né? Não tenha medo dessa prova de títulos, né? Não tenha medo dessa pontuação, tá bom? Que muitas vezes o candidato que tem até essa graduação maior que você, ele não é o seu concorrente, ele vai ficar bem muito para trás e não vai atrapalhar na sua classificação. Espero que a gente tenha tirado todas as dúvidas de vocês falando sobre a prova de títulos, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, né? Pode mandar que a gente responde. Vai lá também em nosso Instagram, o arroba dicas de comunicação. Lá a gente tem dicas diariamente. E eu já te convido também para você curtir aqui esse nosso vídeo, inscrever-se em nosso canal e estar acompanhando esse nosso trabalho, que toda semana tem vídeo novo, tá bom? Vou deixar aqui na tela mais dois vídeos para você acompanhar, né? Como é feita essa preparação para os concursos públicos e principalmente para você que está iniciando a sua preparação agora, tá bom? Então a gente se vê por aí. Um grande abraço. Tchau, tchau!